Eu vou filmar um trecho aqui que liga o Rive a Alegre, também um trecho curto, só que bastante sinuoso, com muita curva, e é comum aqui na região onde eu moro. Aqui são poucas retas, aqui 90% do trajeto, é em cima de curvas, vou mostrar para vocês aqui. Um trecho aqui bem sinuoso. Vou pegar essa retinha aqui, na hora que terminar essa reta, aí começam as curvas. Acho que a curva só termina quando chega aqui em Alegre. Alegre é curva em cima de curva. E um dos motivos para eu ter passado a Hayabusa é justamente também isso daí. Será que é uma região onde estava com uma moto aí de 1.300 cilindrada, quase 200 cavalos, mas não podia aproveitar a potência da moto. E por ser uma moto também pesada, dificultava um pouco também para andar aqui na região. Então, tem muita curva, tem que andar na velocidade baixa, então o peso da moto acabava ficando cansativo também para andar nessa região aqui. Então, tinha uma moto potente, mas porém não tinha pista para usufruir a potência da moto. Esse foi um dos motivos que me levou a querer trocar de moto. Fora já uma CBR, por exemplo, CBR 600, é uma moto potente, mas não é igual a Hayabusa, e ao mesmo tempo é leve. Então, para você curvar com a moto, é bem mais tranquilo. A mesma região aqui, sendo bastante curva, mas para a CBR que é uma moto leve, você leva de boa devido ao peso da moto. Agora já o Hayabusa não. Hayabusa não. Hayabusa a minha, que era o modelo antigo, em 2001. Devia pesar aí 300 kg. Então é bastante peso. Como eu disse, as curvas só terminam quando chegam em Alegre. Praticamente já chegamos na cidade de Alegre. Já temos início aqui a zona urbana. Perímetro urbana. E as curvas continuam. Essa aqui é bem fechada. Parece mais um cotovelo. Parece mais um cotovelo. E é isso aí. Vamos sair daqui de Alegre. Vamos pegar mais curva, que é a Serra de Alegre. E logo em seguida chegando em Guaçuí. Vou ficar esperto com o radar aqui. E fica assim. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.